Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, hoje estamos aqui mais uma vez no Speedway Music Park e hoje eu vou testar um brinquedinho novo. Vocês sabem que eu vendi o 370Z, né? O desfiz dele. E eu tô olhando várias coisas pra comprar, não só carro. Agora que eu tô com o dinheiro no bolso, eu tô vendo umas paradas meio loucas. Uma dessas coisas é um desses brinquedinhos aí que vocês estão vendo. Eu tô pensando em pegar ou uma mini moto ou um trike. Eu já dei um rolezinho com essa mini moto, já gravei no canal. Ela é uma moto bem legal, bem prática, bem rápida. Porém, o trike, ele tá me chamando, rapaziada. Porque o trike, não sei se vocês sabem, mas ele é um triciclo com diferencial. Vocês estão vendo um pneu aqui? Ele tem uma borracha bem forte, na verdade é um plástico. E ele faz drift, mano. Quando eu fiquei sabendo disso, eu me apaixonei. Imagina, um triciclo que faz drift pequenininho, não gasta nada de gasolina, não gasta pneu. Galera, isso aqui é a coisa perfeita, mano. Então eu vim aqui dar uma conferida. E hoje eu vou dar uma olhadinha pra ver o que eu gosto mais. O trike ou a mini moto, que eu gostar mais, eu acho que eu vou comprar. Pra gente dar uns rolezinhos, pra gente gravar uns vídeos. A mini moto eu já andei com ela, então eu acho que eu nem vou perder tempo. Eu já vi, já sei como é que é. Agora, o trike, esse sim, eu tô ansioso pra gravar, mano. Eu nunca andei com esse negócio na vida. Eu só dei um voltinho umas vezes, mas hoje eu vou andar e eu vou depulhar com esse negócio. Agora eu vou dar um rolezinho no trike, vamos ver se eu vou me sair bem. Vamos ver se eu não vou capotar, se eu não vou cair. Se eu mandar bem, eu vou desafiar, rapaziada, que tem uns caras aí que mandam bem pra caramba. E eu vou desafiar, eles vão fazer um desafio. Vocês estão ligados naquele desafio de passar perto do muro, né? Então, vamos fazer um desafio com o trike. Mas primeiro eu tenho que ver se eu ando, tem esse negócio, né? Porque se eu andar mal, daí eu nem vou desafiar ninguém. Rapaziada, vamos dar esse rolê louco agora, desse trike. O bagulho já tá se tremendo todo aqui. Olha isso aqui, mano. Já tá vibrando tudo. Os caras falaram que é de boa, vamos ver. Vamos dar uma acelerada aqui. Mano, o bagulho... Ah, o bagulho faz drift, rapaziada. Olha isso aqui. Mano do céu. Ah, uau. Maluco do céu. Mano, eu achei que não ia fazer drift esse negócio aqui. O bagulho é louco, velho. Olha, dá uns pinotes, caraca. Mano, tá vibrando tudo. Mano, eu achei que não ia fazer drift. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Galera, vocês não estão entendendo o que aconteceu. A hora que eu... Eu dei um toco-tozinho ali na zebra. A hora que bateu, uma navegaminha ficou e a outra saiu. Deu uma arregaçada aqui no rego, galera, que vocês não tem ideia. Ai, Jesus do céu. Galera, que bagulho insano, mano Sério, gostei demais Eu me apaixonei nesse negócio de trás A pegada do drift, mano, é igual Assim, a hora que tem que dar acelerador A hora que tem que frear, é a mesma sensação Claro, é um pouco diferente, porque tem 3 rodas É bem mais fraco, o pneu escorrega demais Só que a base, o princípio do drift É o mesmo Então vocês já viram que eu peguei a manha, já tô nos esquemas Já dei até umas arriscadas, já quase capotei E agora eu vou desafiar uns brother meu Pra gente fazer o desafio da garrafa Aqui no muro Aê rapaziada, pra fazer o desafio Convidei aqui o Boto e o Sil Os caras não manjam nada de moto Não manjam nada de drift Grava isso aqui O que? Vai cronometrar? Óbvio Aqui o desafio vai ser diferente Não vai ter cronometragem Não é de tempo? Não, não é de tempo, porque tu é muito safado Vai ser de garrafa Garrafa Coca-Cola A gente não é patrocinado pela Coca Mas vai aqui a Coca Seguinte, ó, vou dar aqui, ó Vai vir patrocínio novo aí De garrafa, não posso falar o que é Ó, o desafio é simples A garrafa vai tá aqui Dois passos vai ser a primeira etapa Quem conseguir derrubar Vai pra fase seguinte Quem não conseguir derrubar Tá eliminado Depois a gente vai colocar Um passo E depois grudado no pneu Derrubar no drift? No drift, não, não Se vir e levar tudo, não Tem que ser só com a roda de trás Vai ter um juiz aqui Ó, o Lombardi vai ser juiz Ó, só pode derrubar Com a roda traseira Tu vai ser o fiscal Ó, mas cês tão vendo Que com esses meus amigos Eu tô dando um arrego pra eles Cês viram que eu coloquei os pneus ali Quando eu ando Eu vou no concreto Agora com eles Eu botei um pneuzinho Pra eles não se machucarem Cês querem direto no concreto Eu tiro os pneus Não, vamos no pneu primeiro Pra não machucar Ela voltou Boa sorte Quero ver, rapaziada Vamos apostar aí Vale isso aí? Claro que não vale Juiz Não vale? Claro que não Mas pegou a roda Tem que fazer drift Oi, senhor Não é assim, mano Tá louco O que que aconteceu? Não, tá desclassificado Tá desclassificado Caramba, vocês tão me roubando Tão me querendo me prejudicar Pô, sabe o que que é drift? É vir de lado Tu veio passeando, mano Mas como é que vir? Eu não tenho nem pescoço pra virar de lado Como é que eu não vou fazer de lado? Deixa eu falar uma coisa O carrinho ali é muito fraco pra ele Será? Não, não Batei no pra cara Mano, eu acho o seguinte Foi engraçado Mas tá desclassificado Tá sim, cara Tchau, Pati Sério? Tio, agora briga entre eu e tu Tá, só tem um problema Eu não consigo vir daqui Vou vim de lá O problema é teu Ainda bem que tu falou Eu ia falar isso Tchau Coloca a pacete, tava aqui Não é o meu lado aquilo ali Ah, volte embora Oh, tem que fazer drift, mano Vocês são muito ladrão Meu Deus Nem roubando Os caras conseguem, rapaziada Tá complicada a situação aqui da minha equipe Eu vou ter que desafiar outra pessoa Porque o estilo Mano, os caras são muito ruins Eu sei que tu manda bem Era pra ser um desafio Isso foi uma piada Bora lá, eu e tu? Bora Desafio? Fechou então Bora lá Rapaziada, agora é minha vez Os caras são muito ruins Então o desafio O Kleber ali Que ele manda bem Vermelhozinho E eu acho que eu vou Derrubar essa garrafa fácil Porque com o carro Eu conseguir com esse trike Vai ser fácil demais E aí, Lombardi Empate? Empate Seguinte, empatamos então Agora a gente vai pro level 2 Ó, a garrafa tá aqui Vocês dois já estão fora Pode ir embora Cara, tchau, tchau pra vocês Vocês já não conseguiram nem derrubar a garrafa aqui Pra eu conseguir aqui, mano Vocês vão se esborrachar, mano Vocês querem tentar? Cara, eu se foda Eu não, eu não Tenta você, tio Que você é o cara Eu te sigo, cara Aqui? Vai lá então, tio Quero ver Aqui, tio Vai lá Mano, vamos pro próximo Galera, minha vez agora Mostra ali onde é que tá a garrafa Tá colada no pneu, mano Ou seja, se bater com a traseira aqui Capaz de a gente levar um pacote Comir vai ser feio Tá bom, lá Eu confio aqui na No trito Rapaziada, que... Mano Foi tenso o negócio aqui Eu achei que eu ia dar ali no meio dos pneus Sério, mano Foi muito tenso Mas deu tudo certo Acabei que... Peguei ali a garrafa Derrubei ela No carro, se bate Quebra bastante, né Lanterna, para-choque Aqui não ia quebrar muita coisa Ia quebrar só nós Nosso corpinho Braço, cabeça A gente tá de capacete Mas ia se ralar um monte Então dá medo, mano Dá medo mesmo Vamos ver agora se o Kleber Vai dar conta De derrubar a garrafa Tá preparado, bicho? Pô, é difícil, mano É difícil O negócio tá coladaço ali Eu acho que tu não vai dar conta Quero ver, hein Eu acho que eu dou, hein Eita Aí, mano Quero saber que você tá investindo, hein Aí, ó Só pra vocês terem ideia, rapaziada Se empatar agora A gente vai arrancar os pneus Aí sim o negócio vai ficar perigoso Mas eu acho que ele não vai acertar, mano Eu acho que ele não vai acertar Porque é difícil Só que ele anda muito Tipo, ele já pratica esse negócio de trike Então, sei lá, mano Vamos ver Valeu? Não valeu? Não valeu que não foi trike Pegou o pneu Foi falcatrua essa, né Foi falcatrua Tá lá a garrafa? Olha lá Vamos ver o juiz Valeu ou não valeu? Não, não valeu Não valeu Não valeu porque pegou por dentro Ah, por dentro não podia? É trike Vai passar por cima da garrafa Quer tentar mais uma vez? Eu já ganhei, tá ligado, né Já ganhei Ganhei, ganhei, Lombardi Aê, rapaziada Ganhei Eu falei pra ele ir mais uma vez Porque ele quase se esborrachou Eu tô crente que ele vai se quebrar, mano É muito sacanagem, né Eu quero ver o meu amigo se quebrar, mano Tá louco Vamos ver se ele vai se quebrar De saber, mano Eu já ganhei aqui o bagulho Ó, agora ele vem direitinho Agora ele vem direitinho Oh, oh, oh Eita porra Caraca Meu Deus, Lombardi Eu quase que me atropelou Tá louco Sai embora Acabou a gravação Acabou a gravação Eu quase que morri atropelado Então é isso, rapaziada Estamos chegando ao fim de mais um vídeo O que vocês acharam desse trike, rapaziada? Eu gostei demais Mano, a sensação de drift é muito louca E é muito bacana pra matar a vontade Sabe quando a gente não pode estar andando pro nosso carro Quando o carro não tá pronto Você sabe como é que é? Então a gente anda de trike Mata aquela vontade Então é isso, galera Se vocês gostaram do trike Se vocês querem que eu compre um Deixa aqui nos comentários Que eu já tô de olho Eu não uso aí Já tô de olho pra fazer, né? Porque pra vender assim Pronto, eu não sei O negócio era mandar fazer um mesmo Do zero Do jeito que a gente gosta Botar um motor de moto mais forte É ser da hora, né, rapaziada? É isso aí Deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram Então é isso Agradecer a toda rapaziada aí Que participou aqui do vídeo O canal deles vai estar aqui na descrição Se vocês gostaram também Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações É isso aí Eu sou Bruno Barbo Ficando por aqui Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri